Música Ai Corfinho chega! Desesperta! Cheio não chega! Passa de sobra! Que é a prima! Que é a prima de lá! É a prima de lá! É a prima de lá! Vai, Sataçu! Não se acende assim! E ele se não vai em cima, vai em cima! É a prima de lá! 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 É a prima de lá!